Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receita está top, porque eu vou estar fazendo gente um pavê com pedacinho de morango que vale super a pena vocês estarem conferindo, porque eu tenho certeza que todos vão gostar dessa receitinha. Então não deixem de conferir, mas antes se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque sempre estou postando novidade para vocês. Então vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui em uma panela com fogo desligado, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho, mistura bem. Agora nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite, e meia xírica de leite ninho. Eu estou usando a marca do leite ninho, mas vocês podem estar usando o leite em pó que você tiver aí na casa de vocês, que dá super certo, tá bom? Misturei bem, agora vamos acender o fogo, e vamos ficar mexendo aqui até engrossar, tá bom? A receitinha é muito fácil de fazer, gente. Esse pavê aqui fica maravilhoso, e vale muito a pena você estar fazendo aí na casa de vocês, viu? Uma sobremesa que vocês podem estar fazendo aí nas ocasiões especiais. E aí, pessoal, o nosso creme já está pronto, ó, tá desgrudando do fundo da panela. Agora a gente vai desligar o fogo, vai deixar esfriar esse creme, para dar continuidade à nossa receita, tá bom? Bom, pessoal, o nosso creme já esfriou. Eu vou dar uma dica, pessoal, às vezes, depois que esfria, ele pode ficar um pouquinho mais duro. Não se desespere, que sua receita não estragou, tá bom? Aí o que você vai fazer? Vai pegar um creme de leite, colocar um pouquinho só, ó, aí ele fica mais molinho, tá bom? Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Então, gente, não se preocupe, ó, porque na hora que ele esfria, ele endurece um pouquinho, tá vendo, ó? Aí coloca um pouquinho só, que vocês acharem que tá bom o ponto, ó, ele fica cremoso dessa forma aqui, tá bom? Então não se desespere. E agora que já esfriou bem, vamos colocar aqui uma caixinha de morango picado. Dessa caixinha, eu separei três morangos, tá? Pra poder decorar. O morango era bem grande, gente. Deu bastante. Agora vamos mexer bem. Então aqui eu tenho essa travessa de 25 centímetros, né? Vou pôr aqui do ladinho. Aqui eu tenho uma xírica de chá de leite. E aqui também, ó, eu tenho um pacote, né, de bolacha champanhe, tá bom? Então aqui na travessa nós vamos colocar uma camada do nosso creme. Vamos espalhar. Vamos molhar nossa bolacha champanhe rapidamente no leite. Vamos colocar aqui. Coloquei aqui, ó, uns pedacinhos pra tampar os buraquinhos, né, gente? Agora nós vamos colocar mais uma camada do nosso creme. E assim nós vamos fazer, tá, pessoal? Até acabar e termina em creme, tá bom? Bom, pessoal, eu pus a última camada de bolacha. Agora eu vou colocar a última camada do creme. Pessoal, não tem como isso aqui ficar ruim, né? Essa sobremesa maravilhosa, gente. Esse pavê, ó, de morango. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui do lado. Vou pôr aqui pra vocês verem bem de pertinho. Aí, pessoal, tá vendo, ó? Misturei bem. Agora a gente vai pegar os morangos que eu separei, tá? Eu separei três, né? Só pra dar uma decorada. Nós vamos colocar aqui em cima. Os outros nós vamos abrir assim, ó. Tá vendo, pessoal? No meio. Vamos colocar aqui, ó. E agora, pessoal, nós vamos levar na geladeira por uma hora, porque essa sobremesa tem que servir bem geladinha. E depois eu volto para mostrar o resultado final. E sobremesa pronta, gente. Olha só que maravilha. Esse pavê de morango, gente. Chega da água na boca só de olhar, né? Então agora nós vamos cortar um pedaço dessa delícia para instrumentar. Vamos lá! E essa foi a nossa receitinha de hoje. esse pavê maravilhoso de morango. Espero muito que vocês tenham gostado. E não deixem de fazer aí na casa de vocês, tá bom? Mega beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! E eu vou ficando por aqui, gente. Se saboreando, ó. Olha só. Bem cremoso. Hum! Hum! Muito bom! Delícia! Bem geladinha, bem cremosa. É tudo de bom. Hum! 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 Hum!